Você sabia que se ralar 5 salsichas, pelo lado mais grosso do ralador, e reservar em uma tigela por um momento, e em uma tigela, adicionar 4 ovos inteiros, 3 colheres de sopa de leite em temperatura ambiente, temperar com sal a gosto, pimenta a gosto, ficar salsinha finamente, acrescentar junto aos ovos, e bater muito bem. E logo em seguida vir acrescentando a salsicha, e mexer novamente, até se incorporar aos ovos, reservar, pegar uma frigideira e adicionar um pouco de óleo, espalhar bem esse óleo na frigideira, e vir acrescentando a nossa mistura, e espalhar uniforme na frigideira. Tampar e deixar cozinhar por 5 minutos. Passado este tempo, a gente vai passar a espátula para poder virar, e cozinhar o outro lado também. Para em seguida acrescentar bastante queijo mussarela ralado por cima, e por fim, a gosto, adicionar um pouco de orégano. Tapar novamente e deixar cozinhar até que o queijo se derreta, e você terá uma deliciosa pizza caseira com a base de salsicha. E agora é tirar da panela, colocar em uma tábua ou um prato e cortar em formato de pizzas. E renderá muito. Além de ficar delicioso, é super rápido de fazer para você e toda sua família, um delicioso lanche caseiro à base de salsicha. E aqui vou mostrar para vocês como fica o resultado da nossa receita. Aqui em casa todos amaram o resultado, incrivelmente prático e delicioso de fazer. E para incrementar coloquei um pouco de ketchup aqui. Eu recomendo vocês fazerem em casa, tenho certeza que vão amar o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. E em nossa página Aprender a Cozinhar, estamos cheios de dicas e receitas como essa. Super recomendo fazer em casa e é claro, não esqueçam de nos contar como ficou em. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe você e toda sua família. Tchau tchau. Tchau.